A Rede Globo de televisão, ou o grupo, o grupo todo da Globo de Comunicação, da Globo dos Marinho, dos três filhos do Roberto Marinho, é claramente golpista, mesmo antes do surgimento da Rede Globo em 1965, um ano após o golpe militar, a família Marinho apoiou o golpe militar com o jornal O Globo. E a Rede Globo, como nós já falamos aqui mais de uma vez, mamou nas tetas do Estado brasileiro e chegou a esse poder que ela tem ainda. A Rede Globo pediu desculpas, o William Bonner pediu desculpas por ter apoiado o golpe de 64 e a ditadura militar, mas não aprendeu a lição. A Globo colocou todos os seus funcionários, grande parte dos artistas, personalidade da televisão, mudou a sua grade horária, sua grade de programação, para atacar Dilma e ajudar a derrubá-la. Lembram disso? Perseguir implacavelmente Luiz Inácio Lula da Silva e ajudar Moro Dallagnol, os procuradores da Lava Jato, a prender o Lula e impedir o disputar as eleições de 2018. Foi isso que aconteceu. Consequentemente, a Globo pariu, Bolsonaro, pariu essa tragédia que o país está vivendo. A Globo é uma das principais responsáveis por essa tragédia que o país está vivendo em todos os setores. Gilberto, por que você está falando isso? Para mostrar para vocês isso aqui. Glaze rebate Merval Pereira e sua tese para tornar Lula inelegível. Olha aqui. O coronista Merval Pereira de O Globo, que se nega a aceitar a anulação dos processos fraudulentos contra o ex-presidente Lula, voltou a defender neste domingo a inelegibilidade de Lula. Segundo Merval, ela viria da mudança de posição do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. A presidenta nacional do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, o PT, a deputada Glaze Hoffman, que é uma deputada federal pelo PT do Paraná, rebateu a tese de Merval em suas redes sociais. Abre aspas. O colunista Merval Pereira de O Globo está dizendo que o ministro Edson Fachin vai mudar de voto só para tornar Lula inelegível? É isso que ele chama de segurança jurídica? É isso que ele chama de credibilidade do judiciário? Indagou a parlamentar. No artigo, para a gente terminar o nosso pequeno vídeo, Merval diz que, entre as possibilidades do julgamento em plenário do Supremo Tribunal Federal, marcado para dia 14 de abril, abre aspas, é a maioria considerar que a jurisdição de Curitiba é mesmo o fórum natural dos processos de Lula. O próprio Fachin, depois de ter feito uma manobra arriscada e perder a tentativa de neutralizar Gilmar Mendes na decratação da suspeição de Moro, pode votar contra sua própria decisão, alegando que, ao aceitar a tese majoritária na segunda turma de que Curitiba não era a sede natural dos processos da Lava Jato, o fez em nome do colegiado sustenta Merval Pereira, que é um golpista, talvez falando em nome dos filhos do Roberto Marinho, que são os três donos desse conglomerado de comunicação golpista. Talvez esteja falando por eles, por isso que eu sempre digo para você, trabalhadora e trabalhador do Brasil, precisamos ficar de olhos bem abertos. Lula ainda não está livre dessa perseguição. Escreva aqui o teu comentário, o teu comentário é fundamental para o debate político, se inscreva no canal e, se puder, torne-se membra. Até mais.